Aí galera, o negócio é o seguinte, o Rafa trouxe os convidados de outra cidade E a gente vai mostrar a eles nosso carinho, porque eu acho que eles estão precisando Aí DJ! Saudando geral pro jovem casal, batendo palminha Palminha, 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 palminha É pamanazinha, batendo palminha, 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 palminha Mas tem o panema, meu amor É pamanazinha, batendo palminha Eu quero festa, eu quero samba 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 Eu quero festa, eu quero festa, eu quero festa, eu quero samba Caranhão, caranhão Pega mina de montão, vem no som do batidão, vai ter centro a pele Caranhão, caranhão Tchau.